Fala aí galera, firme! Galera, hoje nós estamos aqui no aeroporto que pertence ao Boporanga Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma estufa de hidroponia Nós estamos aqui nos Verdura Nonato Nós vamos mostrar pra vocês aqui todo o processo da hidroponia Vamos dar muitas dicas pra vocês Fala aí galera! Aí, agora nós estamos aqui com o Marcin Parceirão nosso aqui, gente boa demais Tudo bem, Jefferson? Bom demais, dá conta? E nós vamos mostrar pra vocês aqui o processo da hidroponia, hein? Aqui tem espinafre, tem almeirão, tem de tudo aqui na hidroponia Eu vou mostrar tudo pra vocês E aqui nós começamos com o espinafre Ô Marcin, tá com quantos dias esse espinafre? Esse aqui tá com 20 dias 20 dias? Foi só pra fazer um teste mesmo que a gente pôs, né? Pra ver se vai ser bem provado Mas lá vai indo bem, né? Pelo resultado, acho que Deus abençoa, ó pra você ver Vai ficar luxo O raizamento do bicho tá top O raizamento tá top, tá novo ainda Porque o espinafre demora um pouquinho mais a colher, sabe? Uns 30, 35 dias pra ele chegar a um ponto bom E outra coisa que ele tava falando aqui, pessoal Eu tava mostrando Ele falou, Jefferson, o espinafre tem uma folha um pouco dura, você sabe, né? Aí ele falou, pega na folha desse aqui Olha aqui, ó Massinha, massinha, ó A folha parece que fica mais macia, né? Mais macia Mais macia Mas pelo jeito aí parece que vai dar super certo, né? Dá, sim, com certeza Aqui dá umas mudinhas a mais, tá vendo? Aham Dá umas que se apaga mais do que a outra, né? E guia um tanto de raiz Aqui já tá A folha da raiz, ó Não dá nem como puxei daqui Se eu puxei vai arrebentar Quantos dias você acha que demora pra colher? Do jeito que você tá vendo o desenvolvimento, você falou já daqui não tanto? Ô, Jefferson, se tivesse tudo nesse padrão Essas mudinhas fossem tudo desse padrão Eu creio que semana que vem eu já apanhava ele, ó Até semana que vem já dá um mói É Mas como tá desigual Porque o espinafre é difícil demais pra você formar muda É, demora demais Porque a semente dele é até uma dormência muito, né? Ela é dura Então você tem que quebrar aquela dormência O que eu fiz aqui pra fazer um teste com a semente? Eu deixei ela de um dia pro outro na água morna E aí deixei, tirei da água morna Deixei mais um dia na geladeira Pra mim fazer um teste Nasceu, tá vendo? Só que, por exemplo Nasce um, nasce primeiro do que o outro Aí dá uma muda maior Quando você vai passar pra aqui, tá desigual Tá desigual Mas lá vai indo Graças a Deus, lá vai indo Ô, Marcinho, você nunca pensou em cortar ele, não? Tipo assim Ele é colhido mesmo só com a raiz, no caso? Não Eu, tipo assim Eu já até colhi uma ali Nós arrancamos Né? Nós arrancamos ele Mas Eu vou ver Talvez esse aqui eu possa fazer isso Fazer um teste, né? Pra ver Porque ele já demora É, ele já demora mais a produção É Sair, né? E aqui do outro lado Aqui tem um almeirão, né? É, aqui é um misto, né? Almeirão com a americana Essa banca é mista, então Nós fizemos um mexidão aqui É Almeirão com a americana Esse almeirão Deve demorar quantos dias pra colher? Esse é o mesmo da alface É uns 35 dias É igual na terra, né? Com 25 dias Com 25, 27 dias Capaz, dá pra colher Já dá pra colher já? Eu acho que sim Uhum Nossa, tá muito top, pessoal Essa aqui tá com quantos dias? Essa aqui tá com... É igual a que a de lá, né? Aham Porque tá com 20 dias 20 dias? É o mesmo espaçamento desse aqui O mesmo tempo É bonito demais pegar o negócio assim Não, vai pra você ver Deus a Deus Nossa, Deus Ontem você vai arrancá-la na terra Pegar na mão e voltar lá de novo, né? É, ruim Porque ela não morre Aí não murcha não, minha filha Fica aí, não murcha não Não, isso aí não... Graças a Deus Murcha não, né? Não tem perigo, não Aí aqui é umas misturas Que já vem... Como é que é aqui o processo de... Adubação Adubação eu faço, que eu te falei, né? Na caixa Na caixa lá Uhum Aí eu coloco o calcinite É o Mega Car O MAP E magnésio Isso aí é tudo pesado Tem as pesagens certas Quantidade certa E o segredo tá aí Você tem que colocar por sequência Você não pode colocar o último Primeiro, nem o segundo Primeiro que eu... É? Primeiro não Tem que ser por sequência E tem os nutrientes Que eu coloco 250 gramas de outros nutrientes Que vem junto Ah, tá Aí já é um nutriente separado Desses... Adubação Mas a adubação aqui É de quanto em quanto tempo? Tipo assim Você aduba hoje Daqui o quê? Semana de novo Aqui tá correndo adubo aqui Direto 24, 48 Aqui adubo direto Isso aqui é adubo A água aqui é adubo nela Tá vendo aqui? Por isso que isso aí também é um dos fatores Que ela desenvolve mais na hidroponia Isso Aqui a adubação corre noite e dia Noite e dia É... 15 minutos ligado a as bombas E 15 minutos desligado Desligado Isso aí durante 24 horas? 24 horas 24 horas? É tipo assim A noite... A noite é o seguinte Ela vai até 6 e meia Nesse ritmo Nesse ritmo Nesse ritmo 15 e 15 Aí 6 e meia Ela desliga Vai voltar a ligar 15 para as 10 Da noite Aí 15 para as 10 da noite Ela liga Até 10 horas 10 horas desliga Vai ligar 2 horas da manhã 10 minutos Liga de madrugada 10 minutos Aí vai voltar a funcionar De 15 em 15 7 da manhã 7 da manhã Ela pega de 15 em 15 Para o riado O EC aqui Que é a adubação no caso Aham EC é adubação Isso Tá em... 180 Que é a corrente elétrica dele Ah tá Aí eu tenho um medidor ali Eu faço essa medida 3 vezes por dia De manhã Na volta do dia De meio dia E a tarde A tarde quando eu tô indo embora Eu faço a medição Completo as caixas d'água E deixo no jeito No jeito E o pH Que é a acidez da água O pH Também é corrigido 3 vezes por dia Se ele... O pH É raramente ela baixar E só sobe Só sobe Ele tem que ficar... Subir não tem problema não? Não Aí que é perigoso É né Se ele subir A planta já não recebe Os nutrientes que vêm A planta não desenvolve Que dá Dá outro tipo de problema A raiz queima A raiz queima Então Você tem que ficar ligado nisso aí E... Daí já é roxinha Aí E isso aqui ô Marcinho Essa espuminha que tem aqui Isso aí é a espuminha fenólica Espuminha fenólica que é o nome? Isso Aí ela... Isso aqui você já assameia nela né Isso Já apanha mudinha né A sementinha aí Engraçado como é que as raízes Travessam tudo Bonito demais né E igual eu tô te falando O pH ele tem que trabalhar De 5,5 a 6,5 O pH Isso 5,5 a 6,5 Até 6,5 Tem certas plantas Que ele for até 7 Não tem problema não Mas o alface é exigente O alface tem que ser Nesse ritmo aí De 5,5 a 6,5 Então alface, almeirão, mostarda Esse negócio tudo assim É mais ou menos o mesmo padrão Vai levar a mesma coisa Um que não é tão exigente Com esses negócios É agrião 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 tem sem vergonha mesmo É Agrião é sem vergonha É Eu vou mostrar pra vocês O tamanho que tá o agrião dele Agrião se tiver água pra ele É Tem segredo Ele escolhe água Ele gosta de água Ô Marcinho me explica o porquê Desse pé aqui Esse daqui tá maior que todos Isso é uma muda que tava perdida lá Ah tá Aí não tava Falei Ah vou pôr ela aqui né E ele é mais claro do que a outra Ele tá mais claro Tá Ele é um outro tipo de roxa Ah tá É uma outra roxa Não é aquela roxa Dessa daí então Ô Marcinho Aí aqui você não usa remédio É Agrotóxico Agrotóxico não né Aqui eu uso remédio É biológico Eu uso aqui o óleo de ninho Uhum Pra combater uma largata Pra combater um pulgão Que dá também Não é que você vai ter estufa Que você vai ficar livre de pulgão Livre de lagarto Não Tem também Sempre dá né Dá também Dá Dá queima de borda na alface É Dá septoriose Dá o mesmo problema que dá na terra Só não dá doença de solo Né Que é aquelas doenças da terra Aham Nematode E etc Igual Tá tendo muito problema de lesma Aquela lesminha na alface Pequenininha Aqui Cortou Que não existe Entendeu Uhum Não existe lesma Não existe Sei lá A gata rosca Que come lá na terra Aham Não existe aqui Mas Esses outros tipos de doenças Pulgão Septoriose Queima de borda na alface Isso aí vai ter Míldio Que é aquele fungo cinzento Que dá Ah tá Por trás da flor É Isso vai ter Eu uso óleo de ninque Combate Lagarta Pulgão Marcinho aqui Quando você colher essa alface roxa Aí aqui você faz alguma higienização Alguma coisa aqui Tem Tem que ter O segredo da hidropania é higienização É Isso aqui tem que ter higiene rigorosa em cima Aqui eu tirei Vamos supor Vou fazer a colher aqui hoje Acabei de colher aqui Eu já venho com a bombinha E lavo Bancada pra bancada Tem que ser bem lavado Bem higienizado Uhum É dar um trabalhinho É o segredo né É igual você falou né O cara pra mexer com hidroponia Ele é uma prisão quase É É É uma prisão Igual eu te falei né A gente Gosta de fazer né Gosta Você tem que gostar Não adianta você fazer Não adianta você fazer por fazer Verdade Igual vamos supor Aqui Isso aqui é do calor de ontem Tá vendo Uhum A água que fica Armazenada aqui Ela esquenta Aí quando ela bate Ela dá essa queima Tá vendo Ele murchou ontem Porque o calor ontem Tava demais gente Tava ontem Eu achei que amanhecer Chovendo hoje Aí já teve esse probleminha Aqui ó Essa pecadeira Mas Só em alguns também né É só mais é o começo Porque a água que fica Retida no cano aqui Ah tá Ela vem Quente né Ela sai aquele vapor Sabe Que o cano aqui Quando ele sai com a pressão É a mesma idade Esse outro agrião aqui É a mesma idade Essas São uma Duas Três Quatro Cinco bancas Cinco bancas de agrião Cinco bancas de agrião Olha aí pessoal Que lindo Top demais Agriãozinho Tá bonito E aí Cês tá gostando Se tiver gostando Já deixa aquele forte like E se inscreve Não esquece de se inscrever 360 360 muda 360 muda Em cada buraco Em cada banca Cada banca 360 é muita coisa Ô Marcinho Hoje Cê fica só por conta Aqui da hidroponia No caso É eu vou lá No campo lá Mas Eu tenho os dois Meninos lá Que trabalham pra mim O Wallace Mas o Wesley Eles trabalham comigo lá E Mas mais é Aqui mesmo Eu só Fico mais aqui Eu e a minha esposa Fica mais aqui Daqui eu comecei Com a cara e a coragem Eu não fiz curso Só aprendendo na internet Só fui aprendendo pela internet Pesquisa daqui Pega informação com um Com o outro Mas Lá vai dando certo Por você ter Já mexer muitos anos Já na roça Aí também já deu mais facilidade Já pega mais fácil Aqui vai na embalagem Na sacolinha Vai tudo arrumadinho Um pé de alface Dura quanto tempo Se a pessoa guardar Num lugar bacana Com a raiz assim O tempo certo Eu não sei não Mas O agrião Os meninos Falou que Eles falaram que Ficou dois dias na banca Não deu diferença não Por causa da raiz A raiz vai junto Tá vendo Ela vai molhada Tá vendo E é muita raiz Né o Marcio Muita raiz E ele tá novo ainda Esse pé de alface Ele fica igual lá do campo Fica Gigante né Eu colhi ali Até o que eu colhi Uma alface Que eu colhi aqui Eu puse ela com Na caixa também Eu cortei essa raizinha Não foi levada Com a raiz não Ah tá Você cortou Eu cortei Vinte e quatro pés Na caixa Mesmo jeito lá do campo Que nós estamos Prando no campo lá Só que a hidroponia Tem essas vantagens né É A hidroponia De acordo com Que nem as coisas Tá indo Eu acho que a hidroponia É uma coisa que Tipo assim Vai chegar um ponto Que pra pessoa Ter um bom resultado Assim No hortar Você vai ter que É que no solo Tá ficando muito difícil Tá ficando difícil Não dá Tá ficando difícil Lá na terra Porque Tá tendo muito problema Muita doença O adubação Tá ficando caro Se você não pôr Igual a gente põe aqui Lá na terra Lá Esterco de galinha Uma palha de café Um produto Junto ali Igual adubação De cobertura Que a gente faz Que é Que vai Eu no americano Eu faço com Potássio É E com 4,14 Oito Na americana Fica caro O potássio Hoje tá caro E aqui não Aqui Pra você ver Agora Que eu Enchi a estufa A estufa Tá cheia E Devido a esse calor Gasta mais Aqui gasta mais Igual eu tava te explicando lá Ontem eu abasteci as caixas d'água Duas vezes Eu tive que fazer Duas abastecimentos Ontem Gasta muito mais Mas quando eu tava Mais ou menos Daqui pra lá Eu tava gastando 25 gui de adub Por semana Lá na terra Eu gasto 150 Pra fazer essa mesma quantidade De muda Hoje eu fiz Eu fiz a solução ali Eu abasteci a caixa lá Sábado E Eu creio que hoje ou amanhã Eu vou ter que abastecer de novo O investimento inicial Fica alto Eu não tô por dentro Do que o Cristiano investiu aqui não Em material não Mas Eu sei que ficou Puxado Ficou puxado Mas porém Aqui Não vai Esteco de galinha Que tá caro Não vai A parte de café Que ele pagou caro também Aquele fundo secador Que era jogado fora A gente usa lá Hoje é comprado Que ninguém dá aquilo de graça Jamais não Hoje Cavou Adubação Igual eu tô te explicando É mais barata Ela é mais cara Mas se torna mais barata Você gasta menos Lá você gasta mais Aqui também Tipo assim A planta Ela absorve A quantidade Você coloca A quantidade de adubo aqui Ela absorve praticamente tudo Certo E aquela quantidade certa Porque vai numa planta Na roça Na terra Você joga um adubo lá Talvez chove muito Dá lava Lava E aqui Aqui cai Aqui tem que cair Um litro e meio Por minuto Um litro e meio Esse aqui tá com adubo Tá Tá com adubo Tá gelado É gelado É gelado Na volta do dia Ela esquenta Tipo assim Não é que ela fica Aquela água quente Mas ela fica Meio morna Essa água retorna? Retorna Ela vai lá e volta Ah tá Aí de 15 em 15 dias Eu lavo as caixas tudo Aí a água que tá lá Eu jogo fora Pode botar adubo nela Que eu jogo fora Descarto ela Aí ela vem Passa aqui Retorna pra lá Ah tá Isso vai De 15 em 15 dias E aí eu tenho que fazer a medição Do EC Porque se o EC estiver baixo Igual aquilo que eu te falei Aqui tá funcionando em 180 a corrente elétrica Ali eu deixei em 170 A de lá Porque lá já é rucla Já é coisa Aqui é porque eu deixei mais por causa do alface Porque eu aumentei um pouquinho a mais por causa do alface O alface tá mais exigente Esse grão tá com quantos dias ou mais? Esse aqui já tá com 25 dias Vendo? Hum, ué O peixinho solta a raiz Solta a raiz com força Já dá pra fazer uma salada aqui já Não, o agrião Eu tô colando desse tamanho aqui Eu tô colando desse tamanho aqui Porque Vamos supor Tem muito, né? Aham Mas o ideal dele colher É pouco maior do que esse ali Pra dar aquele Ideal mesmo, sabe? Aqui você pega um pé e dá um mói Cada um pé Um pé e dá um mói Tá vendo? Ele até trança Já tá trançando já Tá muito grande Até pra tirar fica difícil Tirei isso aqui e você leva aí pra você Ó Deixa eu fazer uma salada Aí, já ganhamos pra um pé de agrião já, pessoal Aqui ó Olha como é que ele sai Bisa, Deus Nossa Olha aí Tá vendo? É desse jeito, é um mói É Um mói Aqui é um mói Muito grande Ele é maior do que o Deixa eu pegar nele aqui Pode pegar Caramba E o peso? Pesado demais, Marzen? Ele fica pesadinho Nossa, Deus Olha aqui, pessoal Mas esse daqui é um mói É um mói caprichado, hein? É um mói caprichado Ele vai desse jeito aí Desse jeito, Marzen? Desse jeito Porque igual eu tô te falando A gente não tá pôndo na embalagem Que é tudo na embalagem Nós tão fazendo o mole Porque nós tão começando agora Tá meio Torcer a roupa aqui, ó Deixar aqui Porque senão ele vai murchar Esse grão tá com quantos dias? Esse aqui já tá com 30 30 e... Esse aqui eu perdi a conta dele Mas até uns 40 dias Até uns 40? Não, ele tá com menos de 40 Menos de 40 dias? Menos de 40 dias Então, lá no campo Você não consegue fazer um grão Desse jeito aqui 40 dias É difícil Olha aqui, ó Nossa, Deus Você vê... O que você vê nele? Você vê doença? Você vê lesma? Nada, nada Você não vê nada, ó Aquele jeito que tá, Caramba? Isso aqui, ó Não, e outra Não tem agrotóxico aqui, não Tipo, eu comei sem medo nenhum Eu vou deixar ele aqui Depois você... Aham, ele tá na pele Ah, se você quiser deixar ele no chão mesmo Aí, não Não Ele vai sujar todo, rapaz Aqui tá ficando até difícil De passar aqui no meio, ó Aqui, ó Aí igual eu faço a vaporização Ah Aí tá difícil até pra me andar Com o vaporizador aqui, sabe? Tá achando que eu vou ter que fazer Uma adaptação É, ué Tá doido, tá? O jeito que tá aqui Tem que andar de lado Eu acho que eu vou... Ah? Se... Se... Se for indo nesse ritmo aqui Que lá vai Eu vou ter que montar um carrinho E pôr um vaporizador daqui As baterias Aham Aí eu venho empurrando o carrinho E jogando Porque pra andar com o vaporizador Aí tá difícil Tá difícil mesmo Beleza a Deus, cara Aqui, o bicho tá alto demais Tá mais de um palmo de altura já Tá por baixo Nossa Aí foi pra baixo Um filme pra baixo Tem mais lento pra ele dizer Olha aí O quadro do jeito que ele tá Em cima e ele tá embaixo Tanto que caiu pra baixo Tanto que caiu pra baixo Minhas a Deus, viu, cara? Ele tá luxo, viu? E o agrião, Marcinho É uma coisa muito procurada, né? O pessoal... Agrião, é Muito procurado Muito procurado E, tipo assim, no campo Tá difícil de fazer isso aí Tá difícil Você fazendo aqui Aquela lesminha preta Aqui a gente tá virando uma praga Alface mesmo Não tinha aquilo Hoje eu tô tomando conta De alface Isso aqui lá na terra Vira lesma pura Aí a senhora chega em casa Vai picar Nossa Não conta A gente tem nojo Aí não conta Não, é um bicho Nojento Nojento Fala a verdade É nojento Aham E aqui já não dá Ela, né? É E lá já é a rucla Ah, tá Pra cá é a rucla É, lá é a rucla E o agriãozinho novo Que também tem aqui Esse aqui tá novinho Esse aqui tá com 14 dias Tá vendo? O sol deu uma castigada Você gostou do agrião mesmo Você tem vizinho pesado no agrião, hein? Mas ele vai com tudo Mergulhou no agrião, hein? Não, agrião Agrião pra tudo quanto é lado Essas duas bancas aqui Essas duas estufas aqui Era pra ser rucla E agrião Aí como o Cristiano não tinha agrião Não, pode samiar agrião Eu tô samiando Eu tava samiando 3 mil São 3 mil e 400 Forminha daquela Esponjinha De agrião por semana E vinha de tudo, ô Marcinho? Não garra não, né? Garra não Aqui nós estamos Porque o Cristiano também Compra muita verdura E tem umas entregas Compra e Tipo assim Igual o agrião Tá bem chegado, né? Aham Aí nós estamos Passando pra quem tá precisando Ah, tá Norkia é quente demais, hein, ô Marcinho Esquenta Tá duro? Aqui esquenta mais Do que o sol pro lado de fora? Esquenta Que é abafado, né? É Ah, e essa rucla aqui, ó Tá vendo? Uhum Essa rucla aqui tá com Essa aqui foi passada pra banca dia 12 Dia 12 Ih, o bicho é cheio da raiz, hein? Dia 12? É, dia 12 Ela tá com 12 Hoje é 27, né? Uhum 24, fez 10, como é que é? 13 dias, né? 13 dias 13 dias Com quantos dias que ela vai Pra... 13 Essa aqui com 20 Eu vou pôr aqui Que semana que vem Eu já devo entrar pra pôr nela Semana que vem? Vamos pôr uns 20 20 e poucos dias, né? 25 dias por aí Uns 25 dias Uhum A rucla também tem bastante saída, né? A rucla é bem procurada Tem a rucla que tá saindo demais Tá saindo bastante rucla A diferença Ah Pra você ver, ó Da mesma idade Você tá vendo a diferença dessa pra essa? Toda, que é mais nova Não é mais nova Não é mais nova? Tudo da mesma semana Do mesmo dia A diferença tá aqui, ó Sombrite Aí, pessoal, ó Sombrite É mesmo assim? Que diferença, cara? Porque Eu, como eu te falei Não fiz curso, não fiz nada Eu fui Tô pegando instrução Uhum A rucla não aguenta O calor excessivo Né? Uhum Ela dá muito Ela dá uma raiz preta Ah, tá Ela não fica assim E vai também dar Qualidade da rucla Qualidade? Essa semente aqui É diferente da outra Que eu tava trabalhando É uma semente importada Ela é mais resistente? Mais resistente ao calor Ah, tá Mas mesmo assim Ela tem uma diferença Da onde tem o sombrite Da onde não tem Não, a diferença aqui tá nítida Rapaz, comigo que pode Tudo passado Dia 12 Pessoal tava Não, não dá nem pra acreditar Pessoal tava no feriadão E eu, mas a mulher É Aqui o trem é 24, 48 Tem sábado, tem domingo Tem nada, né, Marcio? Tem não, tem não Aqui o pau tora Ô, Marcio Já tem muito tempo também Que você mexe com horta, né? Olha, no solo Eu comecei na terra lá Com meu pai e minha mãe Eu tinha 12 anos de idade Nossa Hoje A fim do ano agora Eu já vou fazer 46 46 Só que eu tive um tempo Parei, né? Aham Parei, fui pro Rio de Janeiro Fui vender pão lá nas favelas Aí voltei Tô aqui de novo Aí comecei com o Cristiano E agora? Só que o Cristiano Já deve que vai fazer Tipo assim Eu trabalhei com o Cristiano Parei uma época E voltei de novo Só com o Cristiano Já vai fazer uns Oito anos Por aí Oito anos? É, só com o Cristiano Só que eu fiquei Você parou um pouco? Eu morei no Rio Preto Dez anos No Rio Preto Ah, tá Trabalhando com isso aí Mas já era pra sua conta Não, lá era também Pra ele também Não, não com o Cristiano Eu já trabalhei com muita gente Hoje eu acho que eu vou aposentar aqui Se Deus quiser Você foi pro Rio de Janeiro E viu que o seu negócio Não era vender pão Ô Jefferson É o teu negócio Você Eu tenho Tem irmão lá no Rio, né? Uhum Graças a Deus também Mas A gente fica naquela A pessoa chega pra você Ah, lá é bom isso Vamos pra lá que você vai melhorar Você põe aqui na cabeça Enquanto você não vai Pra você tirar a cisma Você tem que ir pra você tirar a cisma Você foi e quebrou a cara Você sabe Não, meu negócio É isso aqui Não adianta eu Eu querer Fazer isso Fazer aquilo outro Que vai dar errado E hoje eu cheguei a uma conclusão Que eu não arredo o pé daqui Nem pra ir pros Estados Unidos É mesmo? Nem se eu falar assim Eu te pago só pra sair Pra você ir pros Estados Unidos Você não vai Eu não vou não Meu negócio é esse aqui Não adianta É porque você gosta também De fazer, né, Marcinho? É, graças a Deus Mas se você for pensar Eu vou entrar na Vamos supor Que seja aqui ou lá na terra Vai me dar dinheiro Não adianta Você não vai trabalhar Com coração Com vontade Com amor naquilo Eu acho que você tem que fazer Com vontade Eu gosto Eu vou plantar Vou cuidar Eu trato isso aqui Como uma criança Isso pra mim é É, dá Ah, não E quando faz assim O resultado é Vamos supor O meu pão de cada dia Eu tiro De uma planta Que seja aqui na estufa Ou lá na terra Aí eu não Eu acho que eu tenho que trabalhar Com isso aqui com amor Eu não posso fazer Pra lá Tratar Vou plantar isso aqui Hoje Vamos supor Eu já vi muita gente Dia domingo Não tá nem aí Com a horta Dá um feriado Não pensa nisso Eu fico pensando Você plantou Você tem que cuidar Você tem que dar uma água A hora que precisa Igual lá na terra Eu fico o dia inteiro Isso aqui Dia domingo Eu fico Eu e Deus aqui Aí eu da folga Pra mulher também É, porque senão A mulher tá De segunda a sábio Ao menos domingo Aí Como se diz Eu fico Eu olho aqui Vou lá E ligo a bomba De lá na terra Na irrigação de lá E fico lá e cá Lá e cá Esse foi mais um vídeo Pro nosso canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve Ativa o sininho E deixa aquele forte like Pra estar fortificando ainda mais O nosso canal Que Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Fui